Tato Pé Malha, só produto Zering. E aquela história, não dá pra sair daqui de mão vazia, mas não dá mesmo. O preço é super legal, a qualidade da malha você já conhece. Aqui camisetas da coleção Disney, PMG. Gente, uma é mais simpática do que a outra. Fala a verdade, a partir de R$ 9,45, olha a variedade que você tem. Legal, né? Dá um pouco de alegria pro mundo. Sempre é bom. Fala a verdade, não é? É, sempre é bom. Shortinho malha, olha que delícia. PMG a partir de R$ 11,05. E olha, chequinho de tudo isso que eu tô te falando, só pra dia 5 de janeiro de 96. Olha esse que delícia. Gostoso, né? Esse aqui me lembra de carioca, não sei porquê. Outro dia eu vi ele, operador de VT nosso, com um shortinho igualzinho esse. Coisa mais fofa, a camisa dele. Vocês vão ver ele com essa camisa e shortinho combinando. Gente, não dá pra aguentar, não dá. Blusinha PMG a partir de R$ 6,95. Relembrando, olha que delícia essa regata, não é gostosa? Cheque pra dia 5 de janeiro de 96. Então dá pra você levar muita, muita nesse calor. Tem mais aqui, tem de montão. Aqui olha que demais. A gente chama ideia super legal. Camiseta PMG, R$ 7,50. Brasil, França, Alemanha, Argentina, Inglaterra e Florzinha, né? R$ 7,50. Legal? Gostou? E aqui a camiseta básica, branca, PMG, R$ 2,65 só. Dá papel, malha, só produto Zering. R$ 2,50, R$ 2,50, R$ 2,50 e R$ 2,753. São duas lojas na mesma rua, estacionamento próprio. Telefone 293 1527 217 3070. Estaremos abertos, eles estarão abertos neste domingo, dia 19, das 10 às 18. E R$ 2,50, R$ 2,50 e R$ 2,50. Já falei, né? A cara, eu fiz uma ficha que não, olha. É uma bíblia. É uma bíblia. Três especiais para sacoleiros e revendedores. Cheque para dia 5 de janeiro. O cartão de crédito, os horários de tamanho, não vou falar mais nada. Não dá pra ler isso tudo. Você quer não? Tá. Dá papel, malha, só produto Zering. É de 10.